Minhas amigas, quero agradecer a Deus nesse momento que estou aqui, nesse acidente ocorrido ontem, que eu estou aqui dando essa entrevista ao Una News de responsabilidade e agradecer a Polícia Militar, o SAMU, que me deu socorro, o Hospital Costa do Cacau, que fui bem atendido, e os amigos, os amigos em geral, que não dá para falar não em todo mundo. Eu cheguei ontem muito machucado, estava na avaliação, aí o médico pensou que eu tinha quebrado o braço, a cavícula, mas estou dando essa entrevista aqui, que graças a Deus não aconteceu isso, que eu estava sangrando muito o sangue aqui pelo corpo, mas não aconteceu isso. Então, quero assim esclarecer, a minha família que estão longe, meus amigos, São Paulo, Rio e outras cidades do Brasil, que não aconteceu, graças a Deus. Estou com dor no peito, devido a porrada, batendo na boleta do caminhão, e estou também com a dor no braço, sem poder esse braço levantar, mas estou tomando medicamento. Agradecer a todos os meus amigos, todos que oraram, que puderam fazer uma oração por mim, que me desiaram bem, todos, todos, todos. Então, fico muito grato, convidei aqui, Quita, jornalista da UNA News, para me esclarecer, para o povo ficar sabendo melhor. Estou em casa, cheguei do hospital ontem, uma e meia da manhã, Estou em casa, tomando medicamento, me repousando, mas está tudo certo. Que Deus vai me dar condições de eu recuperar o caminhão do meu amigo, o irmão também, o Valdir é o irmão. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Estou bem, graças a Deus, estou em casa recuperando. Muito obrigado, Quita, que Deus abençoe você mais uma vez, e todos, todos que torceram por mim. E quem também não sabe disso, que o Valdir vai torcer a orar por mim. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Quita.